Oh, é pra mexer com o coração É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do seu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Oh, é pra tocar no paredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do seu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Oh, é pra mexer com o coração Isso é meu fósão faz de bar Isso é repertório novo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato, quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado o tédio de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos, quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Esse é meu fósforo, é o fai de bar Para eu bater, o nome dele é mais de nada Alô, minha vaquera Levanta cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto que o meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Verdade é disciplina do sermão que o pai me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da série, não gosto que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa, me espera O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa, me espera Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o teu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha sina, é a força da natureza Tem a senha, certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa, me espera O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa, me espera Levanta cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto, meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Dada a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Lá em cima da célula, eu acho que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa, me espera O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa, me espera Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o teu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha sina, é a força da natureza Tenha senha, certeza, vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa, me espera O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa, me espera Bora, meu safaneiro Lá, 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 lá Esse é meu foco, não fala de bar Alô, meu lor Representação é dele, Carlinhos Mix Lá, 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 Ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o beijo, quando eu te vejo, acabou com saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, um corpo colado, me dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o beijo, quando eu te vejo, acabou com saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio O nome dele é Magnatona Batera Esse meu fósforo faz de bar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira que te deixa Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira que te deixa louca Para gordinho do cadeiro da sorte Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira que te deixa louca Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira que te deixa louca Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira que te deixa louca Quando lembrava a gente do quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Bora o Daniel do ar condicionado É o melhor da região Alô meu raqueiro O nome dele é Daniel do ar condicionado Para o meu amigo juiz da competição Para o meu safaneiro O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar você É a nova diva que eu tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem pra que usar disfarce Olha que eu vi lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Esse agente vem morar mais eu Olha que eu vi lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar você É prova viva que eu tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem pra que usar disfarce Olha que eu vi lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Esse agente vem morar mais eu Olha que eu vi lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Esse é meu fóssimo faz um fã de mar Eita meu batera Que forró diferente é esse? Bora sim ó Alô, minha vaqueira Que swing é esse, minha banda? Esse é meu fosão fadibá Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Sem mais beber, vou chorar Chegou a minha vez de maltratar Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Sem mais beber, vou chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não E por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Isso é meu forte, eu faço de bar Isso é verdade, meu Dama no suí Esse é meu forte, eu faço de bar E o nome do elevador do guitar Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Que ainda amo você Estava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá uma chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Eu só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer E ainda amo você E ainda amo você Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Eu só fingi Eu nunca te esqueci Eu semprestellung Eu nunca teego Eu nunca te esqueci Mas você tem que ver Eu nunca te esqueci Eu sei que meu coração Não quero um novo amor Mas me escuta por favor Dá uma chance pra nós dois Deixa eu cuidar de ti Sei que já se machucou demais Mas pode confiar em mim Amor, eu não sei fingir Não precisa de tempo pra pensar Que garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Que garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Eu sei que seu coração Não quero um novo amor Mas me escuta por favor Dá uma chance pra nós dois Deixa eu cuidar de ti Sei que já se machucou demais Mas pode confiar em mim Amor, eu não sei fingir Não precisa de tempo pra pensar Não precisa de tempo pra pensar Que garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Esse meu coração se entregar Esse meu coração se entregar Para o Galil Mix